Hello, hello, my dear friends! E aí, galera, beleza? Tô aqui pra compartilhar uma dica muito legal de inglês, porque ontem eu estava no hotel, trabalhando e tal, e tava tomando meu café, e escutei um brasileiro conversando com alguns estrangeiros na mesa ao lado, e aí ele falou uma frase que ele pensou em português assim, ah, e tal, meu amigo parou de beber, né? Ele bebia, mas ele parou de beber. E aí, ele pensando, né, em português, ele falou em inglês. E aí ele soltou, my friend stopped to drink. Ele falou, ah, my friend stopped to drink. Ele falou, my friend, meu amigo, stopped, passado de stop é stopped, beber, beleza, to drink, beber, parou de beber. Parece estar certo, mas está certo ou não? Não, não está certo de acordo com o que ele queria dizer. Por quê? Qual que é o problema aqui? Muita gente tem essa confusão. Existe a diferença entre stop drinking e stopped to drink, né? Por exemplo, my friend stopped to drink. Or, my friend stopped drinking. Qual que pode, qual que não pode? Bem, os dois podem, mas o fato é que muda o sentido completamente, né? Se você fala, stop to drink, eu estava fazendo alguma coisa, parei e fui beber, né? Por exemplo, I was working and I stopped to drink some water. I was working and I stopped to drink some water. Estava trabalhando, eu parei para beber água, né? Quando você fala, I stopped drinking, eu parei de beber, né? Então, I stopped drinking alcohol. Parei de beber álcool. É o que ele queria dizer. My friend stopped drinking alcohol. Então, essa era a ideia, né? Então, ele pensou como português, a influência do português, usou os recursos que ele tinha na língua inglesa, que eram bons, mas cometeu essa falha de sentido, porque ele não estudou. Quando você tem dois verbos em inglês, né? Às vezes o segundo a gente precisa colocar no infinitivo, que é com o to, às vezes a gente coloca no ing, né? Então, tem uma regra para isso. Tem verbos que não pode colocar ing, tem verbos que você tem que colocar o infinitivo com o to, tem verbos que você pode colocar os dois, mas muda completamente o sentido, como é o caso do verbo stop, né? Se você fala, I stopped to drink, eu paro para beber. I stopped drinking, eu parei de beber. Valeu? Mais uma dica para vocês, se vocês quiserem aprofundar mais esse tema, joga lá na internet, você pode colocar infinitivo, ing, né? Infinitivo e o ing em verbs. Você vai colocar verbs, infinitivo, ing, verbos, infinitivo, ing, aí você vai achar várias aulas, várias dicas, quais verbos que você coloca ing, quais verbos você coloca o infinitivo com to, e também quais verbos é possível ter as duas possibilidades com ou sem alteração de sentido. Fica ligado, vamos estudar. Bye, bye!